Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mogi das Cruzes há mais de dois anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, agora são 3h20 da madrugada de domingo e estamos finalizando o nosso sábado de trabalho que foi o segundo dia de missão na Uber. Vamos ver como ficou as corridas, quanto que sobrou para amanhã como foi meu dia de trabalho, vai acompanhando tudo aí. Já fiz as contas, vou chegar em casa e passar para vocês vou fazer o fechamento de ganhos, o custo. Hoje eu rodei um pouquinho no álcool, então também teremos um comparativo aí de custo de álcool com o GNV. Beleza? Então, vai acompanhando o meu dia, as parciais aí e daqui a pouco a gente volta para o fechamento e análise do dia, beleza? Daqui a pouco a gente volta! Fala pessoal, uma ótima tarde a todos! Vamos começar mais um dia de trabalho. Hoje dia 30 de janeiro de 2021. Sabadão vermelho, né? Está tudo fechado, estamos indo para o centro, vamos ver como é que está o movimento lá. Aqui tem alguns carros, até que tem bastante carros se movimentando aqui, próximo ao shopping. Neste exato momento são meio-dia e 18, já liguei o aplicativo, já está rodando aí. Estamos aguardando aí pelo nosso primeiro passageiro, estamos com mais de 30 graus. Aqui no carro está marcando 37 graus. Está muito quente, hein? Mas deve dar uns 35, 34 graus aí. Mas está muito quente. Então vamos para a nossa jornada. Vocês podem ver aí, estou com 32 viagens das 70, né? Que é a primeira fase. 32 de 80, que é a segunda fase, para 170 reais de bônus. Temos muitas viagens ainda para completar as 80 aí. Temos hoje e amanhã. Então a meta de ontem era 28, fiz 32. Hoje a meta também é pelo menos fazer 28 aí, mas nós queremos fazer 30, né? Beleza? Daqui a pouco a gente volta em algum momento do nosso dia de trabalho, nesse calorzão. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos. Agora são 2 horas e 55 minutos. Vamos para uma parcial aqui para eu almoçar e depois, à tarde, nós iremos dar continuidade. Beleza? Então vamos lá. Pelo aplicativo da Uber aí, como vocês podem ver, eu realizei até agora 7 viagens e estou com um ganho de R$ 59,58. Estou online 2 horas e 42 minutos, que vai dar uma média de R$ 22,06 por hora. Para ser um sábado, está fraco, mas pelo fato de estarmos em fase vermelha, até que está bom. Vamos continuar nesse ritmo. E à tarde a gente volta aí no comecinho da noite para dar continuidade, buscar a nossa meta aí no segundo dia de emissão da Uber. Beleza? Daqui a pouco a gente volta depois do almoço. É parte 2. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos. Agora são 17 horas e 31 minutos. Estou ligando aí o aplicativo da Uber. Vamos dar continuidade no segundo tempo do dia de trabalho. Já estou almoçado, já finalizei o vídeo aí que vocês assistiram anteriormente. E vamos continuar o nosso dia de trabalho. E está tocando aqui a primeira R$ 4,90 do Estilo de Dias Cruzes. Então, tocou a primeira viagem. Vamos continuar o nosso trabalho aí. 17h32. Vamos dar início ao segundo tempo aí. Vamos para a jornada da noite. É, vamos para a jornada da noite. Vamos atrás da nossa meta. Sabadão que parece domingo, né? Vamos continuar aí. Vamos ver que hora nós conseguimos bater a nossa meta. Beleza? Daqui a pouco a gente volta em algum momento do nosso dia de trabalho. Vamos lá! Bom, gente, voltamos. Agora são 22 horas e 26 minutos. Vamos ver como estão os ganhos nessa noite. Vamos abrir aqui o aplicativo da Uber. Até agora, R$ 205,53. Até agora, 19 viagens. Vamos ver quanto tempo estamos online. Até agora, 7 horas e 13 minutos online. Vamos fazer a conta aqui. 7 horas e 15 eu vou colocar aqui. 7 horas. Então, até agora, R$ 28,34 de ganhos por hora. Tive que desligar porque o combustível acabou. Abasteci agora. Coloquei mais GNV aqui. Rodei aí quase 30 quilômetros no álcool, né? Depois a gente vai ter que fazer todas essas contas. Beleza? A night continua, ó. No ritmo da noite. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos. Agora são 3 horas e 46 minutos. Vamos fazer o nosso fechamento de ganhos e passar o custo aí do dia de hoje. Hoje tem bastante cálculo porque tem um álcool também que eu precisei utilizar porque o cilindro acabou no meio da viagem. Então, vamos para os números. Primeiro, os ganhos, né? Abrindo aí o aplicativo da Uber, eu realizei hoje 33 viagens com um ganho total de R$ 318,99. Eu fiquei online aí 11 horas e 36 minutos. Então, temos R$ 27,49 de ganhos por hora. Bom rendimento para a nossa fase vermelha. Agora o ticket médio. R$ 318,99 dividido por 33 viagens, temos R$ 9,66 de ganhos por corrida. Números bons aí de ganhos. Agora vamos para o custo. Primeiro, vamos ver o custo do álcool. Eu rodei hoje com o carro no álcool 27,3 km com autonomia de 8 km por litro de combustível. Isso vai gerar um consumo de 3,412 litros. Aqui em Moji está R$ 3,19 o litro do álcool. Pode acreditar. Então, gerou um custo de R$ 10,88. Agora vamos para as notinhas do GNV. A primeira notinha teve um abastecimento de 11,921 metros cúbicos, que deu um custo de R$ 38,11. A segunda notinha teve 9,338 metros cúbicos de abastecimento com um custo de R$ 29,87. Temos então um total de 21,259 metros cúbicos com um custo de R$ 67,98. Esses foram os totais do GNV. Então, somando R$ 67,98 mais R$ 10,88 do álcool, temos um custo total de R$ 78,86 com combustível. Subtraindo esse custo do ganho, temos um líquido de R$ 240,13. Agora, vamos para a última parte. Vamos para a autonomia do GNV e também o custo por km no GNV e no álcool. Primeiro, a autonomia. A autonomia do álcool, vocês viram, foi 8 km por litro. No cilindro, nós teremos que dividir. Olha aí, eu rodei com o GNV 244,5 km com um consumo de 21,259 metros cúbicos. Isso vai dar uma autonomia de 11,5 km por metro cúbico. Esse foi o rendimento no GNV. Agora, vamos ver o custo por km no GNV. Então, pegamos aí R$ 67,98 e dividimos por 244,5 km. Temos aí, então, R$ 0,27 por km. Agora, vamos aproveitar e ver no álcool como ficou o dia de hoje. Mesmo que pouquinho, só para a gente fazer a comparação. Vamos pegar aí o custo de R$ 10,88 do álcool e dividir por 27,3 km rodados. Isso vai dar um custo de R$ 0,39 por km. Esse foi o custo do álcool. Então, esses foram os números de ganhos e o custo de hoje. Agora, vamos falar sobre o dia de trabalho de hoje. Trabalhei somente na cidade de Mogi das Cruzes. Peguei uma corrida, até caiu uma corrida lá para a Moca na parte da manhã. Mas, como eu queria almoçar em casa, falei não vou para a Moca, vou almoçar em casa. E, à tarde, se cair para São Paulo, eu vou. E aí, eu acabei não indo para São Paulo. Então, só rodei na cidade de Mogi um dia muito quente, muito quente mesmo. Mas, deu para fazer um bom trabalho aí. Finalizando o dia com 33 viagens. Então, amanhã, só vai ficar faltando 15 viagens para completarmos as R$ 80,00 para R$ 170,00 de bônus. Então, amanhã dá para trabalhar tranquilo, com uma grande perspectiva de pegar uma corrida para São Paulo. Mas, vamos trabalhando que o resultado vem. Quem trabalha com foco, com dedicação, sempre vai ter um resultado maior no final do dia. Agora, falando dos números, os ganhos ultrapassaram R$ 300,00. Mas, a minha perspectiva de ontem, das pessoas estarem se movimentando mesmo sem o comércio, ela foi real. O que eu esperava aconteceu. As pessoas se movimentaram bastante, um indo na casa do outro, até porque não tinha comércio, tem nada aberto. Então, não tem para onde ir. Tem que ir um na casa do outro. E esse movimento na cidade aconteceu. À noite, teve muito movimento nos bairros. Praticamente, só foi movimento de bairro para bairro. Sem corridas longas. Exceto duas viagens que eu peguei mais longas. Três viagens mais longas que eu peguei. Duas delas, inclusive, foi no álcool. Por que eu estou comentando isso? Porque, se a gente analisar o custo do álcool e o custo do GNV, deu uma diferença de 30%. Só que, as condições que eu trabalhei nas corridas com álcool, foram condições muito favoráveis à economia de combustível. Eu peguei a Mogi Dutra, então, só peguei rodovia. Boa parte eu peguei rodovia. E quando finalizei essa corrida, eu já peguei uma outra corrida mais longa também, de 20 e poucos minutos. E que eu peguei também rodovia. Então, foi muito favorável à economia de combustível. Tanto é que deu 8km de autonomia. E, geralmente, o álcool nesse carro 1.6, ele dá uma faixa de 7km por litro. Se nós considerarmos 7km por litro, vai dar exatamente 40% de diferença aí do GNV para o álcool. Então, está na média, 30% é pouco. Por isso que a gente tem que saber analisar. Se a gente olhar o número e falar, nossa, 30% é muito pouco de economia do GNV para o álcool. Mas é mais do que 30%. Porque os 30% foi o álcool trabalhando em condições muito favoráveis ao consumo e o GNV trabalhando em condições de mais consumo. Então, não é uma comparação válida. Então, a gente sempre tem que analisar o cenário para a gente não fazer uma análise equivocada. Era esse ponto que eu queria colocar aqui no dia de hoje. Por isso que eu queria fazer essa comparação. Analisar o cenário para fazer uma boa análise. Tá bom, gente? Esses foram os números do dia de hoje. É isso aí. Então, esse foi o vídeo de hoje. Chegamos ao final de mais um conteúdo. Mais um dia de trabalho. Muito obrigado por vocês ficarem comigo até o final desse vídeo. Quero mandar um abraço para todos os meus inscritos. Que Deus possa abençoar e iluminar sempre a vida de vocês com muita saúde, com muita prosperidade. Com muitas bênçãos aí na vida de vocês e na família também. Tá bom, gente? Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante divulgue para mais pessoas. E se você puder, compartilhe esse vídeo com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo, dê sim ativado. Porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, para você que está em casa, um ótimo descanso. Aproveita e curte esse momento, porque ele é único e não tem volta. E para você que está na rua, está na luta, está no trabalho. Um ótimo dia para você, com muitas viagens abençoadas. Com um grande resultado no final do seu dia. Voltando para casa com muita alegria, com muita saúde e com muita segurança sempre. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus e excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.